Eu sou o deputado estadual Maurício Peixer e quero convidar você a conhecer o meu gabinete. Venha comigo! Então, aqui é a recepção, onde as pessoas chegam, são bem atendidas, com muita alegria, para ver quais são as suas demandas, para poder levar, então, até mim para trabalhar em favor dessas pessoas, entidades, prefeitos, cidades. Venha comigo! A minha sala, onde eu atendo em reuniões, reuniões maiores com entidades que vêm até nós, pedir para que a gente faça um trabalho em favor delas. Como também aqui vem prefeitos pedindo pelas suas cidades, vereadores que trabalham muito, querem enaltecer o trabalho dos vereadores. Aqui a minha mesa, onde eu também recepciono pessoas, daí grupos menores. E também tem aqui a minha parte de fé, que é a Bíblia, a nossa oração, que nos dá força para exercer o nosso mandato de deputado estadual. Aqui também nós temos que ter a nossa chefia de gabinete. Então, passando pela chefia do gabinete, nós temos aqui a parte de trabalho dos nossos assessores, que fazem aqui projetos de leis, fazem também atendimento à população, à comunidade, às prefeituras, desenvolvem projetos. Eu quero convidar você a que venha aqui visitar o gabinete 106 da Alesc, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Será sempre muito bem-vindo ao nosso gabinete. Quero agradecer e convidar você, então, até tomar um café conosco. Deus abençoe a cada um. Legenda Adriana Zanotto